Alô amigos do Última Divisão, hoje a gente vai pela primeira vez aqui contar a história de uma Série B e a gente escolheu a dedo essa que talvez tenha sido a Série B mais forte de todos os tempos, isso pode ser contestável, mas sem dúvida foi um marco na história da Série B porque desde então, desde a Série B de 2003, quando os gigantes Palmeiras e Botafogo caíram e subiram no campo, mudou o status da Série B para sempre, passou a ser um torneio cada vez mais estruturado, com uma cobertura cada vez melhor da imprensa e saiu um pouco de moda essa história de falar de virada de mesa que marcou a história do futebol brasileiro e não é só Palmeiras e Botafogo, tinha o trio de ferro de Pernambuco nessa Série B, tinha outros grandes clubes, vamos relembrar como é que foi depois da vinheta. Antes de começar, só deixo um breve recado para falar sobre a Icon Sports, para quem não conhece, a gente costuma apresentar programas vestindo o uniforme do Última Divisão, você vê agora aí na tela essa camisa amarela que a gente montou para o nosso time do Última Divisão e você pode fazer uma camisa também assim para o seu time de bairro, para o seu time de pelada com os amigos, é só entrar em ultimadivisão.com.br barra Icon Sports, vai lá, customiza a sua camisa, monta do jeito que você quer, com as cores que você quer e entrando por esse site do Última Divisão, você tem descontos, é bem bacana. E agora então vamos começar a falar da Série B de 2003, mas antes contextualizar como é que estava o futebol brasileiro naquele ano, um ano antes na verdade. No começo do século XXI, a gente se acostumou no Brasil a pensar que quando um time grande estava na zona de rebaixamento, de fato caía, a gente já pensava que ia dar um jeito de ter uma virada de mesa, teve alguns times que disputaram de fato a Série B, como o Grêmio no começo dos anos 90, mas estavam muito vivas nas memórias, as viradas de mesa que teve também ao longo dos anos 80, 90, tinha acabado de acontecer a Copa João Avelange em 2000, que acabou resgatando times de divisão, o caso mais famoso é do Fluminense, que subiu direto da terceira para a primeira divisão, mas a gente teve vários outros times naquela Copa João Avelange que subiram, e por isso no Brasileiro de 2002, quando acabou o campeonato e viram a zona de rebaixamento, todo mundo falou, vai ter virada de mesa, porque a gente tinha o Palmeiras, o Botafogo, a Portuguesa, que até então era um time acostumado a jogar a primeira divisão, e o Gama, que era um time muito forte politicamente, inclusive foi um pivô para acontecer a Copa João Avelange, o fato de ter um controverso rebaixamento do Gama em 99. Então todo mundo pensou, surgiu esse burburinho, ah, terminou 2002, esses times se caíram, não vão disputar a Série B em 2003. Que Palmeiras, Portuguesa e Botafogo, com toda a grandeza de suas respectivas histórias, sejam dignos e não patrocinem uma virada de mesa, o Brasil mudou, que usem a força de suas tradições agora na segunda divisão, para que possam voltar ao Brasileirão pela porta da frente, porque honra e glória não lhes faltam. Para quem quiser saber melhor como foi esse Brasileiro de 2002, que teve dois gigantes rebaixados, vale dar uma olhada no nosso vídeo do Aquele Brasileirão sobre o Brasileiro de 2002, é isso que a gente explica como é que Palmeiras e Botafogo chegaram nesse fundo do poço. Mas o fato é, em 2003 o calendário seria um pouco diferente, porque geralmente o Brasileiro estava começando no segundo semestre, mas nesse ano começaria em abril, porque a Série A seria em pontos corridas, no torneio mais longo, e a Série B também, também não em pontos corridos, mas seria também, começaria em abril. Mas nesses primeiros quatro meses do ano, muito se falou de que ia ter virada de mesa, foram vários boatos, teve até uma coisa mais concreta, que foi declarações de dirigentes de Palmeiras e Botafogo, de que iam entrar na justiça para tirar 15 pontos do Flamengo, pela escalação irregular do lateral direito Wendel. Que se isso acontecesse, provavelmente ia melar o rebaixamento, ninguém ia cair, muito especulou disso na época, a imprensa cobriu isso, mas o fato é que o Ricardo Teixeira, na época o presidente da CBF, falou que já tinha caducado esse caso do Wendel, que ninguém ia mexer nisso, e que não ia ter virada de mesa, Palmeiras e Botafogo iam disputar a Série B. Pouca gente acreditava, até que na última semana de abril, primeira rodada da Série B, os dois times entraram em campo, Palmeiras e Botafogo, disputando juntos uma Série B. Desde então, desde que esse dia ocorreu, diminuiu muito o bafafá sobre virada de mesa. Sempre que muitos grandes caíram desde então, muita gente falou, mas comparado ao que foi antes, a gente não teve mais tantas viradas de mesa. O único caso que talvez a gente possa dizer que foi tapetão, foi em 2013, quando o Fluminense terminou na zona de rebaixamento pelos pontos conquistados em campo, mas acabou sendo beneficiado pela perda de pontos da portuguesa, pela polêmica escalação do Everton, o Everton com H, e que também favoreceu o Flamengo, que é o argumento que a torcida do Fluminense disse, porque o Flamengo também perdeu pontos por escalação de jogador irregular, e ele cairia se a portuguesa não perdesse pontos também. Enfim, toda essa história nebulosa, mas fato é que tirando esse brasileiro de 2013, vários outros a gente teve grandes rebaixados, e não se falou mais em virada de mesa. E todos esses times grandes que iam disputar a Série B começaram o campeonato com uma autoestima bem baixa. Todos tiveram um começo de ano muito difícil. O Palmeiras, por exemplo, na semana que ia estrear na Série B, levou uma das goleadas mais humilhantes da sua história, que foi perder por 7x2 para o Vitória, em pleno Parque Antártica, na partida de ida de um confronto da Copa do Brasil. O Botafogo também foi muito mal no primeiro semestre, no Campeonato Carioca terminou classificado atrás do Americano de Campos, então não estava nem entre o G4 ali, as maiores forças do Rio de Janeiro. Chegou a levar 5x0 do Fluminense, estava uma presa muito fácil em clássicos, e a portuguesa também foi mal no paulista. Enfim, todos estavam muito mal, mas eles iam então disputar essa Série B, que era um torneio muito forte. Tinha, além dessas camisas tradicionais que vieram da Série A, tinha também o trio de ferro de Recife, Sport, Náutico e Santa Cruz, times tradicionais como Vila Nova, Ceará, Remo, América Mineiro, e times que naquela época, hoje, talvez não estejam em alta, mas que naquela época eram muito fortes, como o São Raimundo, do Aderbaulana, que é um time que nesse começo dos anos 2000, reinou no Norte, fez grandes jogos até contra times da Série A. Por exemplo, nesse ano de 2003, o São Raimundo de Aderbaulana ganhou do São Paulo, num jogo da Copa do Brasil. Até então, o regulamento da Série B variava muito de ano a ano, tinha vez que era feito em grupos regionalizados, tinha vez que era um grupo só, todos contra todos, e em 2003 começou a ter uma certa padronização. O regulamento que teve em 2003 durou até 2006, e depois disso, desde então, a Série B disputada em turno e retorno, pontos corridos, que nem a Série A. Em 2003, o regulamento era o seguinte, a gente tinha 24 times, que jogavam a primeira fase em turno único, todos contra todos, aí classificavam os oito melhores, os dois piores eram rebaixados para a Série C, e os oito melhores iam para uma segunda fase, que então formavam dois quadrangulares, dois grupos com quatro, e jogavam todos contra todos, passavam os dois melhores, e aí a gente tinha o quadrangular final, que também eram todos contra todos, em turno e retorno, e os dois melhores subiriam. Então, era um torneio muito longo, o campeão, os times que jogavam a escada angular final, iam jogar 35 partidas, que é praticamente o que joga hoje, um time que sobe na Série B mesmo, que são 38, no turno e retorno do brasileiro, né? Então, enfim, ia ser um torneio muito longo, muito difícil, muita fase, muito jogo decisivo, e Palmeiras e Botafogo, não estavam tão bem preparados, mas foram se adaptando ao longo do caminho. Os treinadores que tinham essa missão, de subir os dois times, no lado palmeirense era o Jair Picerne, que vinha de grandes campanhas no São Caetano, no início dos anos 2000, e no Botafogo a gente tinha o Leverkup, que curiosamente foi o mesmo treinador, que treinou o Palmeiras no rebaixamento de 2002, no ano seguinte ele não estava mais no Palmeiras, mas estava comandando o Botafogo na Série B. E os dois treinadores conseguiram se manter no cargo, até o ano seguinte, até 2004, Palmeiras e Botafogo realmente encararam 2003, como um ano de reconstrução, deram tempo para os seus treinadores se ambientarem com os elencos, e que eram elencos que não eram tão estrelados. Vamos lembrar como é que eram os elencos dos Palmeiras e do Botafogo. O Botafogo tinha alguns remanescentes da queda de 2002, como o goleiro Max, que faleceu recentemente, ele foi reserva do Carlos Germano em 2002, e titular na Série B de 2003. O zagueiro Sandro, que também caiu com o time, o meio atacante Almir, que recentemente disputou o Campeonato Brasiliense, pelo Brasiliense, em 2019, e alguns reforços que vieram para a Série B, como o volante Túlio, vindo do Goiás, que se tornaria Túlio Guerreiro, um ídolo do Botafogo, o veterano Meia Valdo, um dos maiores jogadores brasileiros dos anos 90, que encerrou a carreira no Botafogo, e o atacante Dio, que vinha de má passagem no São Paulo, mas foi o artilheiro do Brasileirão em 2000, não muito antes de 2003. E já o Palmeiras também tinha remanescentes da queda, como o goleiro Marcos, que foi o titular do Penta Campeonato Brasileiro em 2002, com a seleção brasileira um ano antes, mas caiu com o Palmeiras em 2002, e não abandonou o time para disputar a Série B. O volante Magrão também foi um que caiu e seguiu, o Meia Pedrinho, e tinha também o Meia Diego Souza, que não é esse mais conhecido, que também jogou no Palmeiras, estamos falando de um que teve filho com a cantora Simoni, o atacante gordinho, o colombiano Munhoz, e o Palmeiras também se reforçou, buscou jogadores como o lateral direito baiano, que depois jogou no Boca, o lateral esquerdo Lúcio, que na época disse ser um dos melhores laterais do mundo, volante Marcinho Guerreiro, volante Adãozinho, e o xodó da torcida naquela época, vindo das categorias de base, um ano que o Palmeiras foi vice-campeão da Copa São Paulo, perdendo o Santo André, hoje, unicamente, está no Corinthians o Wagner Love. Agora a gente vai falar como é que foi o campeonato. Botafogo e Palmeiras não tiveram um começo nada fácil naquela Série B, os dois times, nos primeiros quatro jogos, conseguiram só uma vitória, o Palmeiras estreou empatando fora de casa com o Brasiliense, e foi ganhar só na quarta rodada, já o Botafogo estreou com derrota contra o Vila Nova em Goiás, e só foi ganhar na terceira rodada, então os dois, nas primeiras quatro rodadas, estavam brigando para não cair. Imagina o desespero de ver os times tão grandes, perto ali da zona de rebaixamento da Série B. Mas enfim, ao longo das outras 23 rodadas dessa primeira fase, os times foram embalando, foram melhorando o seu desempenho, e todos esses jogos podiam ser acompanhados pelas torcidas na TV aberta. Uma coisa que não era comum ter na Série B, mas por ter essas camisas, a Record fechou uma parceria na época ali em cima da hora, e convocou ninguém menos que o Luciano do Vale, que era um narrador que estava na Bandeirantes, foi para a Record esse desafio de narrar a Série B. Os jogos eram no sábado à noite, que era um horário até então incomum, passar futebol na TV, esse horário. Então a gente tinha todos os jogos fora de casa do Palmeiras, passando para algumas praças, como São Paulo, e todos os jogos fora de casa do Botafogo, passando para o Rio de Janeiro, para outros lugares que a torcida do Botafogo é grande, com narrações do Luciano do Vale na Record. Depois desse começo muito sofrido, Palmeiras e Botafogo pegaram no tranco e terminaram a primeira fase, com a primeira e segunda colocação, Palmeiras em primeiro, o Botafogo em segundo. Entre os oito primeiros, a gente teve também os três grandes de Pernambuco, Santa Cruz, Esporte e Náutico, e completaram os oito primeiros, Remo, Marília, eu estou aqui com a camisa do Marília por causa disso, e o Brasiliense. O Paulista de Undiaí é um outro time que a gente tem que destacar, fez uma campanha muito boa, acabou esbarrando ali para não subir, ficou com a nona colocação, mas teve pelo menos a maior goleada do torneio, fez um 7x1 contra o Londrina, jogando no Jaime Sintra. O Paulista de Undiaí fez muita goleada na Série B, nos anos que disputou. E, bom, a portuguesa, que também via da Série B, acabou ali no meio da tabela, não teve muita chance de classificar, mas também não correu o risco de cair. E já o Gama, que era o outro rebaixado, foi rebaixado de novo, foi direto ali, Série A, Série B e Série C, acompanhando o Gama entre os dois rebaixados, estava também o União São João de São Paulo, de Araras, né? Vamos agora então falar como é que foi a fase seguinte, os primeiros quadrangulares. Então, nessa fase, a gente tinha dois quadrangulares, Grupo A e Grupo B. No Grupo A, o Palmeiras sobrou, de seis jogos, né? Turno e retorno com todos os times, o Palmeiras ganhou cinco, perdeu só um no Parque Antártica, um 3x2 para o Sport. O Palmeiras, então, conseguiu a primeira colocação disparado, o Sport ficou com a segunda colocação, o Sport que era treinado pelo Hélio dos Anjos, famoso por passagens no Goiás, estava no Sport naquele ano, tinha o goleiro Maisena, também bem conhecido, o Meianildo, que ficou bastante tempo na Ilha do Retiro, o atacante Valdir Papel, que também passou depois por clubes do Rio, ficou também bem conhecido, Palmeiras e Sport conseguiram as duas primeiras vagas e Santa Cruz e Brasiliense foram eliminados nessa fase. No Grupo B, quem liderou foi o Marília, um time que nesse começo dos anos 2000 várias vezes bateu na trave para subir para a Série A, ficou perto do acesso. nesse ano tinha um time bem interessante, tinha, por exemplo, o atacante Basílio, que chegou a jogar pelo próprio Palmeiras, tinha o goleiro Mauro, que depois jogou no Santos, tinha outros nomes como Bexara, Camanducaia, e era treinado pelo Luiz Carlos Ferreira, que é um dos reis do acesso, já subiu vários times de divisão, nesse ano não conseguiu subir o Marília, mas o Marília estava bem, liderou esse quadrangular, o Botafogo ficou em segundo, e Remo e Náutico acabaram sendo eliminados nessa fase, então a gente teria quadrangular final com os dois primeiros de cada grupo, Palmeiras, Esporte, Marília e Botafogo. A primeira rodada desse quadrangular final foi bem equilibrada, a gente teve um 0x0 no Esporte e Marília, disputado em Recife, e 1x1 no Botafogo e Palmeiras, no Caio Martins, mas depois disso, o Palmeiras se desgrudou de todo mundo, só ganhou, foi só vencendo seus jogos, e acabou conquistando o acesso na penúltima rodada, quando ganhou de virada do Esporte jogando em Garanhuns. Esse jogo teve uma polêmica antes, porque o Esporte perdeu o mando de campo, e a punição era que o Esporte tinha que jogar a 150km da cidade do Recife, e então o Esporte escolheu o Garanhuns, que é ali no sertão pernambucano, e o Palmeiras não queria jogar no estádio gigante do Agreste em Garanhuns. O Mustafa Conturce, presidente do Palmeiras na época, disse que o Palmeiras estava sendo punido e não o Esporte, porque era um campo muito ruim, não tinha estrutura, o Marcos, o goleiro do Palmeiras, se chamou o campo de pasto, enfim, teve toda uma polêmica, o Palmeiras ameaçou não entrar em campo até hora antes do jogo, mas chegou o jogo, teve de fato, o Palmeiras venceu o Esporte no gigante do Agreste, conseguiu já subir, e aí na última rodada, foi até já campeão, e na última rodada só recebeu as faixas, enfrentando o Botafogo no Parque Antártica, ganhou por 4x1, foi só para receber as faixas mesmo. O Botafogo não fez uma campanha tão boa quanto a do Palmeiras, mas também conseguiu garantir o seu acesso na penúltima rodada, ganhou por 3x1 do Marília, no Caio Martins, então nessa última rodada, Palmeiras e Botafogo era só uma formalidade mesmo, os dois já tinham subido, a classificação final do quadrangular, então ficou assim, o Palmeiras em primeiro disparado, o Botafogo em segundo, depois o Esporte, e o Marília em último. Esse último jogo entre Palmeiras e Botafogo decidiu só uma coisa no campeonato, que foi a artilharia, o Wagner Love fez 2 gols nessa partida, e com isso conseguiu ser o artilheiro isolado daquela Série B, com 19 gols, e atrás dele ficaram jogadores que também vale a gente mencionar, teve o Valdomiro do Remo, o Kuk do Náutico, o grande artilheiro dos aflitos, e o Alex Alves, jogando pela portuguesa, fizeram muitos gols naquela Série B. A gente pode dizer que o Palmeiras ganhou aquela Série B com sobras, depois de um começo sofrido, foi bem em todas as fases, e em 2004 o time manteve essa boa fase, acabou surpreendendo, fez uma grande campanha no Brasileirão 2004, conseguiu a quarta colocação, retornou para a Libertadores no ano seguinte, de voltar da Série B, já que o Botafogo não foi muito parecido à história não, o Botafogo brigou para não cair, até a última rodada da Série B de 2004, conseguiu se salvar na última rodada, com um empate, contra o Atlético Paranaense, jogando na Arena da Baixada, um jogo memorável, foi bem emocionante. E é isso gente, Palmeiras e Botafogo então, passaram por esse momento difícil, de cair para a Série B, mas por voltarem em campo, disputarem uma Série B muito forte, acabaram ajudando a mudar, os parâmetros aí do nosso futebol, que hoje em dia, caiu em desuso, é fora de moda você pedir virada de mesa, uma coisa que era tão comum nos anos 90, então essa foi a história daquela Série B. Bom, antes de terminar o vídeo, só mandar mais alguns recados, primeiro falar de uma outra parceira nossa, que é a Vestiário Company, para quem não conhece, de vez em quando a gente apresenta programa também, com as camisas da Vestiário, são camisas bem bonitas, de moda casual, com a temática do futebol, você entrando em vestiariofc.com.br, pode dar uma olhada nas opções de camisas que tem lá, e se você gostar de uma, quiser comprar, usa o cupom do Última Divisão, Última Divisal, tudo junto, sem acento, você vai ter desconto para comprar a camisa. E por fim, um outro recado, é sobre a nossa forma de financiamento do canal, para quem gosta dos nossos vídeos, quer ajudar a gente a manter o projeto, você pode acessar www.padrim.com.br barra Última Divisão, e lá você vê várias faixas de preço, que você pode nos ajudar mensalmente, desde R$2,00, a contribuição mais baixa é R$2,00, e depois, conforme vai subindo a contribuição, você pode participar dos sorteios, a gente sempre sorteia camisas de futebol, produtos ligados ao futebol, ou participar dos nossos vídeos, é bem bacana, dá uma olhada lá, e é isso, gente, quem gostou do vídeo, quem se lembra daquela Série B, comenta, e fala também, se você quer que a gente comente, de outra Série B memorável, que o seu clube esteve, ou não, alguma Série B que marcou memória, porque a Série B é cada vez um torneio mais importante, cada vez um torneio de mais alto nível, e é isso, gente, se inscrevam no canal, sigam a gente nas redes sociais, e até a próxima. Transcrição e Legendas Pedro Negri